A segunda-feira do agronegócio da Planície Litorânea aconteceu juntamente com a 33ª edição da Exposição Agropecuária. O evento movimentou a cidade de Parnaíba durante a semana passada, atraindo produtores rurais de todas as partes. Esse ano nós temos de novidade a primeira ranqueação do Santo Inês que irá acontecer aqui em Parnaíba. É a raça de ovinos, certo? Então nós estamos trazendo também vários produtores de fora. A qualidade dos animais apresentados em pista foi um destaque aqui da feira. E a animação do público, uma feira com calor humano, uma feira quente. Se a gente tem a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, como a gente fala, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. O principal objetivo é movimentar a economia local e atrair investimentos ao setor produtivo rural em seus diversos segmentos, bovino, caprino e ovino. A pecuária leiteira também teve espaço de destaque pelo papel que ocupa na região. A expectativa é de que a feira movimente pelo menos 2 milhões de reais em negócios, principalmente de máquinas e suprimentos agrícolas. A prefeitura tem se esforçado para fazer a melhor exposição do agronegócio da planície litorânea. E a gente vê que cada ano vem mais gente, vem mais produtores das outras cidades. Isso nos alegra. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Expositores ocuparam diversos estandes para levar seus produtos ao público. Como de costume, a Expoapa abriu espaço para a comercialização de artesanatos típicos da cultura local, além de muita comida e bebida. Todos os produtores que aqui estão instalados estão muito satisfeitos com o resultado e com a visitação da população que tem nos visitado. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal com a organização da empresa Júnior de Agronomia da UESP, também foi uma oportunidade para que estudantes da área ampliassem seus conhecimentos. Nós estamos realizando aqui um seminário sobre as potencialidades do agronegócio da planície litorânea. Mostrando justamente o potencial que existe no agronegócio. A tradicional vaquejada também atraiu o grande público e trouxe competidores de toda a região. E todas as noites terminaram com a apresentação de bandas, com muita festa e animação. Legenda Adriana Zanotto